O convite da marca Kayak fala com pessoas que buscam superar seus limites através do movimento. Ká, a gente dá um passo além desse homem. Ele evoluiu, ele descobriu uma nova força, ele aprendeu enfrentando a força do mar e usa isso a seu favor. Ká é o primeiro aromático intenso do mercado brasileiro, é uma fragrância de ocasião especial, que tem notas amadeiradas, notas ambaradas, mas que traz consigo esse frescor supervalorizado pelo homem brasileiro. O Del Parfum trabalha com maior concentração de fragrâncias, com ingredientes mais nobres. Com isso, pode durar até mais de 10 horas na pele. Uma embalagem muito sofisticada, esse fundo grosso de vidro, protetor de pescante, com um sistema de abre e fecha com clique, que lembra o formato de um cantil. Então, o Kayak deu um passo além. Ká, sinta a sua força. 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 Ká, sinta a sua força.